Rodrigo, agora eu quero te perguntar o seguinte, a Elisângela conversava com você e você falou para ela que tem toda uma formação católica, desde criança, depois na faculdade e tal, mas hoje o Rodrigo Alvarez tem uma religião, tem uma relação pessoal com Deus, como é que é esse aspecto, essa dimensão da sua vida? Pessoalmente você carrega algum tipo de fé, devoção em algum santo, é católico ou não é? Como que você se considera hoje? Eduardo, eu tenho realmente, como disse agora há pouco, eu tenho a religião católica dentro de mim, o tempo todo, eu não consigo me identificar no mundo em que a gente vive, se não como cristão, como católico, foi assim que eu aprendi a pensar, foi dentro dos preceitos da religião católica, foi assim que eu entendi, comecei a ver o mundo. Hoje eu tenho uma visão de escritor, eu tenho uma visão de quem olha para a história, eu precisei inclusive olhar com algum distanciamento para conseguir escrever os livros que eu tenho escrito. Então, essa pergunta é sempre difícil no sentido de que, ao mesmo tempo em que eu vivo toda essa história todo dia e revivo a história e estou lendo e revivendo o cristianismo e o Novo Testamento e textos que não são também aceitos todos os dias, eu não tenho hoje o que você poderia dizer assim, eu não sou devoto, eu não sou uma pessoa que manifesta a sua fé publicamente, eu tenho uma posição reservada sobre isso. Eu preciso me afastar um pouco para poder entender do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, senão eu acabaria escrevendo um livro religioso que tem pessoas mais qualificadas do que eu para escrever, temos padres para escrever livros devocionais muito melhores do que, muito mais preparados do que eu para isso. Eu acho que a minha missão, se é que eu posso dizer isso, é olhar para a religião católica, com todo o carinho que eu tenho, com todo o pertencimento que eu tenho, mas com um olhar de historiador, de jornalista, de escritor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho